Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar sua atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Numa manhã de um bom abiramar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buqueiro Admel, diga sim pra mim Assim pra mim Prometo sempre ser o seu atrigo Na dor, o sentimento é dividido Lhe juro ser fiel a nosso encontro Na alegria, felicidade vem em dor Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Numa manhã de um bom abiramar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buqueiro admel Diga sim pra mim Então case-se comigo numa noite de luar Numa manhã de um bom abiramar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buqueiro admel Diga sim pra mim Assim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim